Olá a todos, Tintinplays aqui novamente com outro vídeo, outro Deck Profile E dessa vez se essa porcaria desse evento do Beggos não tivesse na frente Vocês iam ver que eu peguei lendário jogando Peguei lendário com essa banheira véia, né? Infelizmente Se o jogo não fosse feio Eu peguei lendário jogando com Evil Eye, é o meu Deck Profile dessa temporada, né? A Copa KC vai chegar em breve e eu também vou chegar com o Deck Profile do level 20 Talvez seja Evil Eye, talvez seja outra coisa Talvez seja outra coisa, porque é meio sem sentido eu postar o mesmo Deck Profile twice Mas o Evil Eye foi muito bom eu ter comprado a box que vem eles Porque vocês não sabem, a box que vem Evil Eye vem Witchcraft, né? E eu fiz um Deck Profile de Witchcraft há muito tempo atrás Daí então eu vou trazer os replays, né? Primeiro e depois o Deck Profile O Evil Eye é excelente, eu definitivamente recomendo vocês comprar, vocês buildar ele nessa temporada, né? Então sem muitas demoras, vamos para os replays e depois deles o Deck Profile O que vocês vão gravar, eu faço o Deck Profile de O que é o Deck Profile de O que é isso? 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 Ou eu vou mostrar! E aí? Eu vou mostrar! Eu quero dizer... Eu quero dizer... O que é isso? Olha só... Eu quero dizer... Olha só isso... Eu quero dizer... Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Face Down Spell e no próximo turno Destruir uma Face Up Spell Trap Ou seja, você pode Evitar de perder o seu Selene Banindo o Galaxy Cyclone Se você já controla o Selene Então duas cópias ou uma só Eu decidi pôr duas cópias porque a gente já tem Duas cartas que destrói backroll E mais duas já ficam num valor Bom, né? Destruir provavelmente De 4 a 5 backrolls Agora aqui a outra carta que Funciona Com ciclo de duplo É o Olho Maligno de Gorgonel O Ivoire of F**k piranha, né? Essa aqui Você só pode ativar ela Uma vez por turno E o nome desse card se torna Ivoire of Selene Quando tá virado pra cima na mágica armadilha E enquanto você usa E ponto final, outro efeito O efeito da magia em si Quando sua vida for menor do oponente Se o monstro equipado ganha ataque Equivalente a diferença Ponto final Agora o terceiro efeito da magia Se esse card tá no seu cemitério Você pode banir ele e descartar Um monstro, um card Ivoire, adicione uma mágica armadilha Ivoire do deck pra mão Exceto ela mesma Você pode usar esse efeito O efeito de adicionar e descartar Do Ivoire of Gorgonel Uma vez por turno A gente bota três cópias dela Porque ela é essencial Tanto se ela for destruída por um efeito do oponente Ou você destruir ela mesma pra fazer alguma coisa Você pode puxar uma magia Pra puxar um monstro Ivoire Que você vai descartar um card Ivoire pra puxar o domínio E o domínio vai te puxar a medusa E a medusa vai puxar Seja lá o que você tiver mandado no cemitério Ok, agora a gente tem a última magia O despertar do olho maligno Essa magia que Você pode invocar especialmente Um monstro Ivoire do seu cemitério Mas se você controla o olho de Selene Você pode invocar um monstro Ivoire do deck E o lado bom disso Que pra alguma anomalia Você não precisa ter um monstro Ivoire No seu cemitério pra ativar o efeito Porque é uma outra condição de ativação E você sempre vai dominar o treinão do meu deck Agora as armadilhas A gente tem o Fiendish Chain É a armadilha inteiramente opcional Essas duas aqui Eu só gosto delas Mas essa aqui é obrigatória É a derrota do olho maligno Porque ela pode ser Ela pode flutar pra sua mão Usando o efeito da medusa E você poder usar de novo Olha só um pouquinho Então esse foi o main deck Agora a gente tem o extra deck A gente tem o pacote do Utopia O Raio Utopia E o Utopia normal Porque esse deck gosta de se matar Não é que você tiver menos de mil de vida Você pode fazer o paranoiazinho do Utopia Que é ficar tirando o ataque do monstro dele E colocando no seu Mas fazer o que? Agora a gente tem por alguma anomalia O Deltro está aqui Isso aqui eu esqueci de tirar Porque eu estava experimentando Mas era pra pôr três cópias do Tubarão Pesadelo Que eu vou falar mais tarde O Tubarão Pesadelo Ele requer dois monstros Xyz nível 3 Ou seja O Basílius e o Catobelepa Você vai usar eles como material E esse aqui ele ataca diretamente Ou seja, ele ataca diretamente Com dois mil de dano Que é excelente Ok né Uma cópia da aranha O Percado Malevolente Caso você tenha mais cópias Da aranha Você pode tirar a última carta Do este deck Eu coloquei isso aqui Só pra encher linguiça Por causa que eu estava com medo Alguém vai setar monstro E eu só de raiva Vou colocar isso aqui Esperando que ele setar o bichinho Ele tomar no cu Só de raiva Mas tipo Vocês podem pôr duas aranhas Você pode pôr duas aranhas Você pode tirar esse aqui E esse aqui Você vai ter espaço Pra pôr o terceiro tubarão E a segunda aranha Então essa foi a minha lista De voar Pra essa temporada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Na hora que a Copa KC aparecer Eu vou fazer outro deck Por favor dessa bosta Então Por favor Deixe o seu like Ative o seu link Que ajuda bastante Eu infelizmente Não sou tão fã De fazer vídeo do Duolinks Mas toda hora que Aparece alguma coisa de novo Botar um deck Da hora pra fazer Ou eu Monta um deck Eu sempre faço uma lista Eu sempre testo antes Eu sempre chego Num elo aceitável Ou seja O lendário é um elo aceitável Porque eu não gosto De chegar no rei dos jogos Porque se eu chegar lá Eu não tenho mais o que fazer Aí dá vontade De se instalar o jogo Na moral Mas enfim Esse foi o vídeo Por favor Deixe o like Se inscreva pra mais Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Um beijo E tchau 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 Tchau